Eu sou cigano, levo a vida cantando, minha vida é viajar Volando e passo com a cigana na garomba, vou gritando no palco, só paro pra descansar Vai, 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 vai Já começa a balançar Oh, cigana, ia, vamos viver viajando Oh, minha linda cigana, eu sei que tu anda esse valente cigano Oh, minha linda, eu sei que tu anda Oh, minha linda, eu sei que tu anda Por onde eu passo, levo na minha bagagem, muitas coisas pra vender Carrega o ouro e o papaga no ouro, tava muito e sabe ler Perdendo troca, pegando o cavalo bom, mas sou esse coração, pra ninguém posso perder Mas siga a minha, você sempre lembra o sorte Vamos ir a retirando, mas vamos andando até na hora da morte Oh, minha linda, eu sei que tu anda Oh, minha linda, eu sei que tu anda Oh, minha linda, eu sei que tu anda O CIDARÍN